Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos ter um vídeo de arrumação, como já tinha prometido a vez passada, que eu iria arrumar a minha dispensa aqui na cozinha, que já estava muito desarrumada, precisava de comprar arrumações ou potes para eu pôr os produtos secos e como vocês viram no vídeo passado do IKEA, eu comprei algumas arrumações, alguns frágios que é para eu organizar a minha dispensa. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de pôr o like, subscrever no canal se ainda não é inscrito, partilhar os meus vídeos nas vossas redes sociais para que o meu canal alcance muito mais pessoas e muito obrigada pelos novos inscritos que aqui estão e agora vamos para o vídeo! E é pessoal, é assim, eu ainda ontem, ontem comprei mais arrumação, mas não comprei muita, comprei assim essas queixinhas de plástico que elas são, eu vou postar, ela tem aqui uma tampinha que ela fica assim, são muito giras, já tinha comprado para minha filha para universidade para ela pôr os biscoitos, ela fica assim, ela é de pressão, eu comprei duas destas pequeninas, ainda não sei o que é que eu vou pôr, porque esta aqui, eu decidi comprar, comprei esta aqui, que eu tenho comprado aquelas altas do IKEA, essas altas do IKEA para pôr o esparguete, mas eu resolvi pôr nesta autona aqui, comprei esta alta que é para pôr o esparguete, ela é da mesma altura, mas como ela é assim estreitinha, acho que fica mais bonito. E é pessoal, vamos agora para arrumação, é assim, eu estive a fazer compras na semana passada para casa e não arrumei o armário, ou seja, as minhas filhas enfiaram tudo, dizendo, mãe, tu vais arrumar os armários, por isso não vou arrumar nada, ou seja, enfiaram tudo dentro dos armários, está uma confusão, vou ter que retirar tudo, encher os potes, limpar os armários e organizar. E vamos para arrumação. E é pessoal, como vocês já sabem, eu tenho esse armário aqui grandão, aqui na minha cozinha, não olhem a desarrumação, porque vamos ter que arrumar tudo, é assim, como eu vos disse, elas meteram só aqui as massas e isso, aqui embaixo vou retirar também tudo, aqui uma confusão, que é mais, essa é a parte que eu tenho, os açúcares, as farinhas, é praticamente pastelaria. Depois tenho que tirar isso tudo aqui também, que é dos meus bolos, que é para eu organizar, e ali em cima é só a minha panela grande, tem uma caixa de bolo, e também só tirar e limpar. E deste lado aqui tem os cereais, também tenho que organizar, tenho aqui bolachas, pão, normalmente tem sexto ou sexto pão, tem lá pão, mas tenho que organizar melhor que está aqui uma confusão, porque está o pessoal todo de férias e não arrumam nada, só tira e põe de qualquer maneira. E depois ali em cima tem as minhas coisas de pastelaria, que também, ela está arrumada, vou só mesmo retirar, passar um paninho e limpar. É isso pessoal, vamos embora, arrumar tudo. Pessoal, eu vou começar aqui pelas massas, vou retirar tudo, vou encher já as caixinhas, e depois, não vou encher, não, vou retirar tudo, vou limpar, enquanto está secar eu vou encher as caixinhas, e vamos lá arrumar. Então, vou desculpar tudo, já tem aqui os pacotes fechados, tem aqui muito pacote, tem pacote aqui, assim. Pessoal, já retirei tudo, daqui dos armários, ainda não retirei deste lado, porque vou fazer por partes, porque senão vou ficar, não tenho espaço, olha, vocês podem ver, já está aqui a cozinha cheia. Hoje tive um bolo, tive a fazer bolo, já tenho aqui a salóiça do meu bolo para o papel lavar, e arrumar aquela também. E já tenho aqui as massas todas, tem essa confusão toda. E então, o que é que eu vou fazer? Vou já limpar este lado aqui, vou arrumar e depois eu desarrumo deste lado, porque este lado aqui é mais fácil, que é só mesmo pão, as bolachas põe no pote, e ali em cima é só retirar e limpar e voltar a pôr, porque aquilo ali, ele está em caixas. Então, vou agora limpar aqui deste lado, e bora lá. E sim, pessoal, eu não vou usar, deixa eu puxar aqui a porta, e abrir esta. Eu não vou usar detergente nenhum ali em cima, vou usar essas toalhitas, que é para limpar, e depois vou passar com um pano. Normalmente gosto de usar elas, porque elas tiram mesmo aquela superfície, mesmo muito hard. Então, eu vou usar aqui estas toalhitas. Vou começar com a de baixo, porque eu quero que este vá, elas são de limão, comprei-as no Lidl, se vocês conhecem, que é a marca do Lidl, W5. Eu quando vivi em Portugal, eu não usava muito a marca do Lidl, achava que não era boa, mas também evoluiu bastante, e então não usava muito. Ela tem uma espuminha, se calhar muitas de vocês já conhecem essa, porque há muitas meninas aqui, que vão ao Lidl. E ela não tem lixívia, e depois é 99 antibacterianas. E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, já voltei. Já lavei as minhas mãos, porque como eu toquei nas toalhas e tinha assim por, já lavei. E assim, eu vou, como eu vos disse, eu vou usar esta quadradita, em vez de usar esta, esta que eu comprei no IKEA, eu vou usar esta para pôr a massa, esta aqui cabe nas massas, mas como ela faz assim um enviozado, então acho que não vai ficar muito bem. Então, eu vou pôr nesta aqui, só que assim, eu tenho, esta massa é mais grossa que esta, mas não faz mal misturar. Vou pôr aqui, ops, ganhei um pacote de massa aqui, vou pôr aqui um fluxo para a ciclagem, esta aqui é mais grossinha, eu gosto da massa mais fina. Ela até cabe aqui mais um pacote, seria mais um pacote, olha como vocês podem ver, ela fica a ver aqui, ainda cabe aqui, mais uns dois pacotes de massa, normalmente eu compro dois pacotes, e depois eu vou pôr a tempinha. Que ela fica assim, que ela fica muito gira, pronto. O próximo será, e assim, eu comprei aqui estas pequeninas, que eu vou pôr o feijão, como o feijão são pacotes pequenos que eu uso, eu normalmente compro variedades, porque também tem feijão preto, mas já usei, eu normalmente compro variedades, então eu vou usar estes, mas eu também só tenho dois potes destes. Talvez ponha o feijão aqui nestas, vou pôr o feijão aqui nestas, porque este aqui, eu normalmente compro três tipos de feijão, e aquelas talvez a serão para a massa. Vou pôr aqui o feijão, e sim, às vezes como feijão é lata, mas prefiro sempre o feijão, eles agora aqui já estão a vender mais, mais esse tipo de feijão, esse feijão que comprava muito em Portugal, não vendiam muito aqui, só se fosse para a ciência, agora já vendem mais. Ela até dá para pôr dois pacotes de feijão, mas eu só tenho um, vou botar a ciclagem, e é, e fica assim. Mas eu vou comprar mais feijão para encher, e agora vou pôr o outro feijão aqui, eu normalmente compro dois a três tipos de feijão, mas o feijão que eu uso mesmo cá em casa, é o feijão preto, porque a minha filha gosta muito de feijão preto, eu gosto muito de feijão preto, eu gosto muito de feijão branco, feijoada de feijão branco, costumo. São pacotes de quinhentas gramas, se tem mais aqui é algo, que é, cheiro ali, pronto, já tenho aqui o meu feijão, e assim, eu não vou comprar aquelas etiquetas para identificar, porque depois vai para lavar, vai para lavar, e eu estou com receio que a etiqueta depois sai, e fico feio, então não vou comprar nada. Se vocês tiverem alguma dica de algum tipo de etiqueta que não saia com água, escrevam aí embaixo, que eu aceito sugestões. Então, já temos aqui o feijão, e agora vou pôr, eu tenho quatro destes, mas, o que é que eu vou fazer? Vou usar, deixa eu ver, eu vou usar, eu tenho que ir ao Ikea comprar, mas acho que eu não vou chegar, porque ainda tem aqui massas. E assim, eu vou usar esta aqui, esta é mais pequenita, vou usar para pôr estas massas aqui, também não há problema, eles ficarem pôr esparcidos. Eu vou comprar em mais duas das pequeninas, que é para, que é para, que é para, que eu compro, massas eu compro muito, muita habilidade de massas, gostamos muito massas. Esse aqui eu faço, que é o Macaron and Cheese, que é, 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 é um prato italiano, mas é que usam muito, os ingleses usam muito pratos italianos, e minha filha gosta muito deste prato, que eu, eu não sei, eu vou fazer um dia aqui um vídeo com este prato, é muito bom, para quem tem crianças, e não os adultos também comemos. E está a minha massa aqui, e agora, eu vou pôr a outra, eu tenho aqui, outra parecida. Eu até, se calhar, nem vou pôr a, vou guardar, porque assim, ela é igual, então não vou, eu vou usar esta aqui, eu vou usar esta. Porque eu uso muita, é aquela massa de, de pen, que é o Macaron, Eu vou usar esta aqui, o Macaron, também vem em Portugal, e assim, eu uso uma faca. Não vai depender mesmo, o tamanho, exato, da cor de massa. Acho que eu vou comprar mais destas queixinhas, e que pequenitas, está muito cheio, elas são, são práticas, e não ocupam muito espaço. Pronto, eu tenho aqui, as massas. Agora, tem mais massa aqui, como esta não vou abrir, tem esta aqui. Depois, eu compro o comparto pequenino, só pôr os meus prátios pequeninos. Até tem uma loja aqui, que quase vem nesses frascos, e dá-se umas, tem-se umas fitinhas para procurar. esse aqui eu já não tenho, eu vou pôr aqui nesta, o mais importante é elas ficarem arrumadas. Eu aqui tenho o arroz do risoto, e assim como eu uso um pacote de arroz, eu vou usar este aqui para pôr o arroz do risoto, porque eu não uso, só uso normalmente quando compro um pacote. Este aqui para pôr o arroz do risoto. O risoto é um arroz que se consegue identificar bem, e depois tem o arroz normal, que eu vou pôr numa destas aqui, só que assim, as minhas filhas, eu se calhar vou pôr naquela, porque as minhas filhas fazem muito arroz, e essa aqui se calhar não vai dar muito jeito para elas, então não vou usar o arroz, vou usar mesmo esta aqui, ela até está lavada, porque eu já tinha lavado para pôr o arroz do risoto, então eu vou usar aqui esta pôr o arroz. Ou então, posso usar esta, vou usar esta pôr o arroz instead, em vez daquela. Esta aqui fica mais bonita, é mais prática. Eu tenho que comprar umas queixinhas. Pessoal, eu sou apaixonada, mesmo apaixonada por coisas, porque assim, eu quando era mais nova, eu gostaria de tirar um curso de decoração de interiores. Gosto de decorar casas, gosto de fazer arrumação, gostaria de ter um curso. Então, eu como não tenho, faço na minha casa, acabo de gastar muito dinheiro em casa, para comprar coisas de organização. E assim, eu tenho aqui mais arroz. Não sei se devemos, não, não vou misturar, porque este aqui é mais fino, que este é basmata, e o outro é só o longo. Então não vou misturar. Precisava de uma outra queixinha. Talvez ponha, vou pôr o arroz. Não, nem vou fazer nada com o arroz, vou guardar estes aqui numa queixinha, e depois eu vou beber com o arroz. Pronto. E agora, de massas, tenho tudo. Tenho aqui só os canelones. Ah, falta aveia. Oh, desculpa, não é aveia. O... Vou pôr neste aqui. O que vocês chamam? Isso em português é... Ah, é aveia. É aveia. Aqui nós chamamos... Aqui é... Forage. E assim, eu tenho um refill. Eu faço... Eu tenho aqui já um cá fora. Eu vou vos mostrar. Porque ele fica... Já está meio vazio. Eu tenho este cá fora, que é para ser mais prático para a gente usar. E então, ao invés de bater no pacote, vou manter ali naquela caixa. Agora eu gosto aqui nesta. Que nós usamos aqui. Tenho aqui a minha aveia. Precisava de mais caixas, pessoal. E agora... Deixa eu ver o que é que falta aqui. O açúcar. Eu tinha a do açúcar. Eu tinha uma do açúcar, mas não sei se eu... Eu usei ontem açúcar para fazer bolo. Eu acho que eu gastei o tudo. Não me lembro. O do açúcar eu vou pôr nesta mais pequena. É assim, pessoal. Eu uso dois tipos de açúcar. Eu uso açúcar amarelo. Para leite, para as minhas. Só que elas até nem gostam muito. Mas, geralmente, eu uso açúcar amarelo. Eu não uso açúcar no meu café. Mas tem sempre açúcar amarelo. Às vezes já apetece beber açúcar. E então... Eu... Uso açúcar... Amarelo. Este açúcar eu uso mais para os bolos. Bolos, arroz doce... Pronto. É tudo que é doce. Acerto. O açúcar. O açúcar amarelo. Mas eu vou pôr no meu açucareiro. Que eu dá... Que até, olha... Vou começar a comprar um pacote pequenino. Eu tenho aqui o açucareiro. Que eu vou pôr o resto do açúcar amarelo aqui. Bom... É assim. Eu tive que parar de fazer as arrumações. Porque... Não chegou os fresquinhos. Eu precisava de fresquinhos pequeninos para estimentos. Depois que eu vou vos mostrar. Eu tive que sair fazer... Comprar o resto que precisava. Não tinha noção. Porque assim... Quando se começa a ver tudo arrumadinho. Quero-se tudo arrumado ao mesmo tempo. Eu vou vos mostrar o que eu comprei. Depois vou continuar com a arrumação. Tenho que levar os potes. E depois eu vou continuar com a arrumação. Deixa eu virar a câmera. É uma loja. Onde comprei este aqui. Comprei mais dois destes pequeninos. E comprei estes sementes. Que eu já tinha. É... Depois comprei aqui. Eu precisava para pôr estes sementes. Que eu vou vos mostrar aqui. Como é que eu fiz. Eu tenho aqui tipo cevada. Tenho ali... Cuscuz. E então... São pacotes pequeninos. Estes pequenos. Eu não estava gostando de ver aqui. Então vou pôr nestas. Ou nestas aqui. Estes aqui são maiores. Só que vem a dizer aqui. Fresh. Palavras aqui. Depois eu acho que tem uma de dura. Tem aqui a quantidade. Eu vou ver se couber tudo aqui. E ficam estes. E devolvo estes. A minha filha talvez ficam eles para a escola. Para a universidade. E assim pessoal. Estes aqui custaram um pound. Cada uma. Uma libra. Cada uma. Ficou quatro libras. E estas aqui. Esta custou dois e quarenta e nove cada uma. Elas não se daí até o preço. Dois e quarenta e nove cada uma. E estas aqui custou. Foi dois e noventa e nove. Sim. Dois e noventa e nove cada uma. Estes aqui. É um conjunto de seis. Ficou por seis e cinquenta cada uma. Se for comprar separada. Fica mais caro. Então comprar assim. Em uma e cinquenta cada uma. Desculpa. Seis e cinquenta o total. Em seis aqui. É isso pessoal. Eu vou agora lavar tudo. Que é para continuar com a arrumação. E já vou. Até já. E aí pessoal. Eu já acabei de pôr tudo nos fresquinhos. Já lavei tudo. Já secou. Arrumei tudo. Limpei o armário. Que eu soube mesmo fazer dispensa hoje. E agora vou arrumar com vocês. E depois. Vocês não. Podem dar dicas. Mas tarde. Quando. Quando eu acabar. Podem escrever em baixo. Qual a posição. Gostaria que eu metesse os frascos. E assim. Eu vou vos mostrar. Deixa-me virar a câmera. Eu vou vos mostrar como ficou. E eu vou começar a arrumar. Para os frascos de volta. Para o armário. Já arrumei o cereal. Já está lá tudo. Mas. Falta arrumar os frascos. E vou virar cá. Bom. Já tenho aqui tudo em frascos. Como eu vos disse. Eu comprei mais potes desses. Aqui. Que é para fazer mais arrumação. E comprei assim. Estes pequeninos também. Já está tudo arrumado. É. Depois aqui também. Já tenho. Ó. Tenho. Eu estou já. Cheis. Com coisinhas. E assim. Eu. Eu não queria por. Esse é coco ralado. Eu não queria por. Noma. Nos potes. Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso. Para também ser fácil para mim. Que não contava aqui. Até tantos potes. As potes bolachas. E assim. Eu normalmente tenho latas de feijão. Isso. Esse aqui eu vou por. Aquilo que for extra. Tipo. Se eu tiver um pacote extra. Que não coube. Eu vou por aqui nesse sustinho. Até acabar de usar. E neste aqui. Esse sustinho. Eu vou usar. Eu queria branco. Mas não tenho. Já tinha esses aí. Esse eu vou usar. Para pôr as latas de tomate. Eu não uso. Não uso. Muita lataria. A única coisa que eu uso. É mais o tomate. E o atum. São as latarias que eu uso. E depois tem assim. Esse molho. Que é a segunda. É a primeira vez que eu compro isso. Que é para fazer. Frango de caril. Caril. Corma. Eu não sei. Como é que explica. É comida indiana. Mas é muito bom. É isso pessoal. Eu vou mostrar aqui. Já está aqui. Já arrumei os cereais. Aqui. Já estão os cereais arrumados. Uma das caixas eu usei para pôr. Esse já está acabado. Tem que pôr. aqui. Eu já tinha essas queixinhas. Essas queixinhas. Eu já tinha. Comprado há algum tempo. Que eu pus assim. Os snacks. Essas batatas. Bolachas de água. Não é bolachas. Pipocas. Eu pus aqui. Aqui. Aqui nesse. Eu tenho bolachas de água e sal. Chocolate. Os bagels. E assim umas bolachinhas. Também de água e sal. Põe aqui. Essa secção vai ser do pão. Eu tenho aqui esse pão de leite. Que ele está fechado ainda. Eu tinha esse cesto. Acho que vocês viram. Eu tinha esse cesto aí. Quando eu ponho o pão. Mas eu vou retirar esse cesto. Eu já não gosto de ver ali. Talvez arrumo outro tipo de coisas lá. E é isso só. Eu pus depois esse bread. É bolacha. Não é bolacha. Desculpa. É um pão. Ai. Não consigo explicar agora. Mas é um tipo de pão que eles fazem. Fica. Parece uma bolacha. Também vendem no Lidl. Ali em cima também já arrumei. E eu usei essa caixinha aqui. Que é para pôr as minhas coisas de pastelaria. Aquelas pintarolas. Que se decoram os bolos. Essas coisas todas. Aqui em cima. Eu pus as forminhas de papel. Pus aquele lado. Aquele copo. Com as minhas escovinhas. Como é que é? Os pincéis. Os bolos. Os acessórios. E aqui está esta panela grande. Que vocês já conhecem. E eu agora vou começar a arrumar então aqui. Eu essa parte de cima. Vou pôr as mais altas. Por quê? Porque aqui. A terceira. Vou vos mostrar. A terceira. Primeira. Segunda. Desculpa. Primeira. Segunda. A terceira. A terceira é mais alta de todas. Por isso é que eu tenho cheias desse lado mais em cima. É mais alta. Eu agora vou começar a arrumar. E venham comigo. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado, dá uma dica, eu acho que está um pouco exagerado porque eu tinha aqui muitos saquinhos e para mim está mais arrumado assim, só que assim eu acho que eu vou comprar um stand que é para pôr estas, que é para elas ficarem umas em cima, tipo escadotes, uma escada, que é para eu poder conseguir identificá-las mais rápido. Tem que ver se consigo comprar uma stand que caiba aqui, por mais vou pôr os pequeninos, isso. Depois, entre fazer a arrumação dos meus armários, onde estão estapar o Eze, as chávinas e as gavetas, depois vou fazer outro vídeo para não ficar o vídeo muito longo, demorei mais tempo aqui na cozinha também, depois tive para fazer o comer, tivemos que almoçar e então demorei mais tempo. Espero que vocês tenham gostado, escrevam em baixo se está bem arrumado assim, se vocês preferem de outra maneira, dão dicas também, eu depois quando eu comprar as dicas para pôr por favor, não me depois mostro-vos, não quando for fazer a arrumação das gavetas. Pois é, eu sei que estou pedindo mais, mas o pessoal não tem postos likes, tem visto o vídeo, mas não põe likes. Então, se esse meu vídeo bateu os 500 likes, pessoal, próximo vídeo, ou não o próximo vídeo, assim que bater os 500 likes, eu vou fazer o tour pela minha casa. Vocês vão vendo a minha casa aos poucos, não é porque é nos meus vídeos, eu normalmente gravo na sala ou na cozinha e então, se quiserem ver a minha casa na integridade, quero 500 likes. É o que eu vos cobro. E é pessoal, muito obrigada mais uma vez por assistirem os meus vídeos e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!